Bom pessoal, então é o seguinte, mais um vídeo aqui analisando o blog e vamos analisar aqui o blog do nosso amigo. Ele mandou aqui um e-mail para nós e é o seguinte, ó. Mano, queria que desse uma olhada no meu blog e ver se falta algo para aprovar no AdSense, especialmente se falta mais conteúdo nos posts. Mandei para análise e tomei conteúdo de baixo valor. Estou continuando postando para aumentar a quantidade de artigos enquanto isso. O blog fez dois meses, mas estou com pouco tempo para trabalhar ultimamente. A ideia é usar de cumprimento de renda. Queria saber também se o nicho de educação dá para tirar um dinheiro ou é muito difícil. Seria bacana se pudesse dar uma analisada nos posts ou no geral e ver se tem algo que pode atrapalhar na aprovação. Então ele mandou aqui, foi reprovado já de baixo valor e ele só quer fazer uma renda extra, né? Não quer viver disso, pelo menos por agora, né? Pode ser que mais para frente ele possa mudar de ideia. E queria saber se o nicho de educação é bom. É bom, depende do que você está ensinando, beleza? Depende do conteúdo. Vamos dar uma olhada no site dele. E, porra, rapaz, caprichou aqui no negócio, hein, mano? Esse é teu blog mesmo, né? Pô, caprichou, mano. Caprichou. Então vamos para a parte aqui. A primeira coisa, o domínio.com.br. Cara, parabéns. Tem que ser esse domínio mesmo. .com, .com.br, entendeu? Tem que ser esse. Nada de .site, .blog, .tech. Não, mano. .com ou .com.br, beleza? E usar o WordPress, tá? Nada de blog, o Wix. Não, WordPress. Profissionalismo. Ponto. Ah, e antes de que eu esqueça, galera. Quem quiser uma análise aí de blog mais avançado, algo mais privado, clica no segundo link na descrição, beleza? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e aí, cara, por R$97,00 eu analiso o seu blog bem mais completo do que aqui. Aqui é só uma base que eu estou passando para vocês, beleza? Aí, no caso, esse análise aqui, eu não crio conteúdo para o YouTube. É algo privado entre eu e você no WhatsApp, beleza? Eu não vou analisar rapidinho. Vou ficar ali três dias, quatro dias, uma semana, dependendo dos problemas do teu site. Dependendo do que você quer que eu analise ali ou alguns erros que eu vou encontrar e vou estar passando para você para estar melhorando, tá? O meu análise vai ser mais algo profissional, mais algo para ganhar dinheiro, né? Beleza? O teu site está bonito. Assim, para um nicho de educação, tu já vai conquistar a galera, tá? E uma coisa que eu estou estudando agora é psicologia das cores. Eu vou até atualizar o curso Os Médiuns da Internet no final do ano sobre isso. Psicologia das cores. É muito importante. E as cores do seu blog aqui estão muito boas. É umas cores mais claras, entendeu? Não é algo muito, pô, vermelho, amarelo, que, tipo, atenção, cores muito fortes. Não é muito bom. Tem que ser as cores mais leves, mais tranquilas para estudo, entendeu? Então, você está usando as cores, legal. Não sei se você estudou psicologia das cores, mas você acertou aqui, cara. Se você não estudou, você acertou sem querer o meu negócio. As cores bem clarinhas. Aqui o aviso de Google é termo de uso, publicidade, muito bom. Estava usando, entendi. É isso aí, está certinho. Vamos dar aqui um ok. E você está deixando bem, no caso, a capa. Você está deixando ela, a capa dos artigos, né? Você está deixando ela tudo igual, né? Para ter um padrão, no caso. Isso dá uma identidade para o teu site. Início sobre contato, termo de uso. Beleza. O ensino disponibilizado pela Language. Acho que é assim que fala, né? Não substituir um professor ou uma escola de ensino de linguagem inglesa. Caraca, mano. Top. É isso aí. É isso aí. Todas as páginas estão aqui. O aviso de exclame está aqui no rodapé. Contato. Créditos. É isso aí. Estou de bola. Cara, assim, de cara, o teu blog está muito bom, cara. Está maluco. Vamos dar uma olhadinha, então, agora nos artigos, né? Aprenda como usar o PH. Cara, nem sei como é que fala isso. Mas, assim, vamos lá o artigo aqui. O artigo está muito bem feito. Separado. Não está um negócio enjoado de ler. Tem subtítulo. Tem em destaque aqui, em negrito. Tem itálico também, né? Destacado. Cara, está muito bem. Cara, está muito bom, cara. Não sei como é a distância de... Cara, vamos lá. O que acontece? Conteúdo de baixo valor nem sempre é o artigo no sentido de texto. Às vezes é porque você não... Você está falando de um assunto que precisa ter uma fonte. Por exemplo, o seu blog é novo. Tem dois meses. O Google não confia em você, tá? Automaticamente, por você ser novo, o Google não confia em você. Por isso, se você está falando de alguma... Por exemplo, imagina que você está falando sobre a maçã. Se você comer uma maçã por dia, vai fazer você emagrecer. E aí, quem está falando é a instituição de Harvard, por exemplo. Beleza, o Google confia em Harvard. Estudaram. Fizeram lá um estudo e eles vão para o Google. Vão se aprovar na licença de enviar para a licença. Lógico, é Harvard. Entendeu? Agora você, cara. O Google não confia. Então, é por isso que muita gente quer negado. Não é porque o texto está feio, o texto está pequeno. O texto está grande, está bonitinho, está muito bem explicado. Mas não tem ali um link para provar aquilo que a pessoa está falando. Entendeu? E aí, é bom você linkar para um site grande. É, para estudo científico que deixa PDF, essas coisas. Pesquisa lá no Google. Pesquisa em inglês. Pesquisa em português. Entendeu? Não é muito o seu caso. O seu caso é que você está mais ensinando. A gente tem que entender o porquê está dando conteúdo de baixo valor. Pode ser que tenha poucos artigos. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, 4, 8, 12. Pelo que eu estou vendo aqui, você tem 44 artigos. Já está em uma base boa para ser aprovado. Vamos ver aqui. Cara, eu acho que eu achei, mano. Problema aqui. Eu acho. Não tenho certeza. Vamos clicar aqui em iniciante. Tem aqui 4, 5, 6, 6 artigos, né? 6 artigos. Agora, vamos tirar aqui de iniciante. Vamos para esse daqui. Parece que você repete os artigos, entendeu? Cara, eu vou te falar. O teu site é muito bom, cara. Eu não sei o porquê do negócio, hein? Estou tentando entender qual o motivo que o Google negou o teu site, mano. Meio ambiente. Eu acho. Eu tenho quase certeza que é porque você repete muito aqui os menus, ó. Ó, meio ambiente e iniciante. Então, eu tenho dois menus selecionados. E está aqui, ó. Animais de fazenda, né? Se eu tirar o iniciante, ele continua aqui. Se eu marcar aqui, ele está aqui ainda, está vendo? Ó, eu marquei esse menu aqui também. O seu artigo ainda está aqui também, ó. Se eu tirar ele aqui... Ah, eu não sei, velho. Realmente está... Ah, outra coisa também que pode ser negado, conteúdo de baixo valor, é os menus, tá? Seu site está um pouco confuso, essas coisas assim. Eu mesmo estou um pouco confuso nesses menus aqui. Eu não estou entendendo muito bem. O Google também nega por isso, para o conteúdo de baixo valor. Porque os conteúdos estão aqui, ó. Nos menus, né? Porque os artigos, eu tenho certeza que não é, mano. O artigo está muito bom. Está muito bem trabalhado. Ah, também pode ser que você está copiando, né? Tem isso também. Temos que verificar se você não está copiando de outro site. Ó, conferindo aqui sobre se tem... Se está copiando de outra pessoa. Parece que você está usando realmente 100% aí. Direito autoral seu, né? Cara, então vamos lá, cara. Eu acho que é porque você tem que mandar de novo para o Google. De repente, você mandando de novo aí, acho que você vai ser aprovado. Porque eu não estou vendo nenhum problema aqui. Sério mesmo, cara. A galera pode até comentar aí. se eles perceberam algum erro, algum problema. Ó, estou clicando aqui, não está indo. Por quê? Cara, estou clicando aqui, o negócio não vai, bicho. Pode ser porque você foi negado que tinha pouca artigo, né? Você até colocou aqui no e-mail que, enquanto isso, estava colocando mais conteúdo, né? É, estou continuando postando para aumentar a quantidade de artigo, enquanto isso. Pode ser. Então, manda de novo. De repente, você vai ser aprovado agora. Porque realmente, cara, é muito estranho. O seu site está muito bom. Perfeito. Eu não vejo nenhum motivo aqui para ser negado. Agora, você perguntou se dá dinheiro esse tipo de site aqui, né? Cara, inglês dá dinheiro, né? É, lógico que tem material de graça, né? Hoje em dia, já no YouTube, essas coisas assim. Mas sempre tem aquela galerinha igual eu, que, por exemplo, de graça não aprende. Eu não consigo aprender de graça, cara. Eu não consigo. Eu tenho que pagar pelas coisas. Porque eu vou falar, pô, agora que eu paguei, agora que eu dei dinheiro, agora eu vou ter que ir, né? Então, tem muita gente que é assim. Só funciona quando paga. Quando dá dinheiro, entendeu? Se tiver uma academia top, de luxo, de graça, em frente da minha casa, eu não vou. Porque se for de graça, eu não consigo. Eu tenho que pagar para poder ir para a academia. Tem que ser coisa assim do tipo. Tem que pagar. Tem gente que só funciona assim. Então, é claro que você vai fazer uma chamada para a ação aqui, né? Para a pessoa comprar o curso, o material, né? Você vai disponibilizar e-book também. E-book é mais barato. E também tem uns cursos em vídeo. Não sei se você vai querer produzir ou se você vai querer ser como afiliado. Você não pode deixar de capturar lead. Eu estou vendo aqui que você não está capturando lead. Cara, um blog sem captura de lead é um blog morto. Imagina um canal no YouTube que não tem um botão para se inscrever. Como é que vocês iam voltar aqui para poder ver meus vídeos? Duvido. Duvido. Vocês já estavam vendo outras coisas. Entretenimento, qualquer outra coisa. Não ia vir pesquisar meu canal e querer aprender marketing. Duvido. Então, cara, tem que ter o botão de se inscrever. Ali, no caso, no blog, é a captura de lead. Puxa notification, e-mail, marketing. Leva para os grupos, privado. Se não, mano. Se não, ferrou. Beleza? Cara, então assim, ó. Tem aqui a barra de pesquisa. É, cara. Sinceramente, eu não vejo por que o Google negou. Eu acho que tinha pouco artigo mesmo. Se agora, como falou, acabou aumentando. Pode mandar para o Google aí. Que eu acredito que agora você vai ser aprovado. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e fui.